Música Produção e mixagens do Borde Sacana Eventos para todo o Brasil Música Sagitário, do dia 30 de março de 2017 A Lua e Marte em Touro te ajudam a se acalmar, focar e a colocar ordem na vida No amor, as coisas estão acontecendo em seu devido tempo, apenas deixe fluir Nas amizades, seja mais flexível Na escola, crie, inove, brinque, mas também dedique-se e mantenha disciplina Música